Oi pessoal firmeza mais um vídeo aqui para vocês e estou de volta né já fazia muito tempo que não aparecer aqui no canal né isso porque eu tive uns problemas pessoais principalmente com a minha mãe né que teve que ir para o hospital e aí essa correria toda ela está bem né então graças a Deus ela está bem mas foram semanas muito corridas lá no hospital vendo que que tava acontecendo e tal mas graças a Deus ela está bem está tudo correndo bem ela está repousando né ela fez uma cirurgia mas tá tudo certo então é por isso que eu fiquei também fora nessas visitas no hospital para lá e para cá né então sabe como é que é precisa de acompanhante então tive que enfim né essas coisas assim mas já passou e as coisas estão muito bem então voltei aqui neste feriado de carnaval coisa que eu não comemoro né porque carnaval para mim detesto carnaval para mim carnaval é videogame e só e olha lá minha luz aí ó tá vendo minha luz aí piscando ela sempre dá esse piscando fica piscando né então ainda não resolver esse problema também né já aconteceu até em live da minha luz piscando mas enfim né então vamos lá eu quero comentar aqui com vocês um problema que existe com mídias físicas né a mídias físicas assim que eu eu só vi né aliás não só no xbox mas eu também vi no playstation tem uma mídia que eu esqueci até de pegar aqui uma mídia de playstation 3 por exemplo que tem esse problema né que eu vou mostrar aqui para vocês mas infelizmente assim eu adoro mídia física por preservação dos videogames mas ela tem os seus defeitos né é uma mídia que infelizmente ela ela acaba tendo o efeito né externo né efeitos externos acabam tornando ela meio defeituosa né então vou mostrar aqui para vocês alguns defeitos a e é um defeito assim bem comum que acho que vocês vão ver né tem esse aqui por exemplo eu vou mostrar do primeiro xbox xbox clássico né o fifa 07 a eu não sei se vocês vão ver né eu falei assim vocês vão ver mais a alguns de vocês vão ver né algumas mídias porque infelizmente isso acontece aconteceu comigo e olha que eu preservo bem meus jogos né eu coloco no armário coloco bem bem com ser assim estão bem conservados assim no ambiente bem arejado e tal mas infelizmente quer ver eu até coloquei uma sílica gel né porque sílica gel ela meio que tira assim ela ela deixa assim a mídia ser protegida contra a umidade digamos assim né então é esse fifa 07 aqui ele teve este probleminha aqui ó vocês conseguem chegar aqui na mídia eu acho que dá pra você se vai dar pra ver aqui acho que dá para ver ó tá vendo aqui no canto ó é bem aqui no cantinho né nesse cantinho aqui ó tá começando a ter fazer vazamento né da mídia isso aqui é péssimo porque quando ele se estende esse vazamento ele acaba ferrando todos os dados da mídia e aí você não consegue mais acessar o jogo né então eu tentei tomar essa medida né de colocar aqui uma sílica gel né para para fazer essa mídia assim se preservar mais contra a umidade porque eu achei que fosse isso mas eu acho que não é esse caso eu acho que até mais porque o ambiente muito quente também faz com que a mídia como tá fazendo muito calor esses dias eu acho que as mídias estão sendo prejudicadas por conta do calor eu acho que é isso e como eu não tenho ar-condicionado aqui em casa então eu acho que é por isso que tá com isso acontecendo né e também a gente não pode a gente não tem muito cacife né no meu caso não tem muito cacife para ter ar-condicionado mas infelizmente isso aconteceu nessa mídia funciona ainda foi só esse esse cantinho então não tem nenhum problema coloquei essa sílica não sei se vai resolver ou se vai pelo menos ajudar a não progredir essa situação né até porque esse jogo aqui é meio caro e eu tenho um caso aqui ó para mostrar para vocês do jogo de 360 que a mídia morreu né deu esse vazamento inteiro praticamente inteiro na mídia e acabou morrendo a mídia né então foi esse aqui ó condemned criminal origins é vou mostrar aqui para vocês é uma mídia né estado tá excelente aqui com manual e tudo só que olha só que legal ó não na verdade não comeu inteiro mas olha só uma bela de uma parte aqui e acredite esta parte aqui faz com que a mídia não funcione mais já coloquei no console várias vezes e tal mas infelizmente morreu esta mídia que está morta infelizmente né a um outro caso aqui também que eu já vi eu tenho vários casos aqui né mostrando aqui para vocês esse lego star wars complete saga né esse jogo aqui eu tava olhando ali no meu armário e tal vendo as coisas aliás eu comprei um monte de saquinhos aqui de silica gel né para poder proteger os jogos né e aí eu vou mostrar aqui para vocês o que aconteceu quando eu fui ver eu quase perdi essa mídia ela não funciona mais um 360 olha só o estrago ela não funciona mais um 360 mas no xbox one ainda aceita que o xbox não tem retrocompatibilidade ele só puxa algumas informações que tem esse disco então ele consegue ainda pegar algumas coisas o engraçado é que o condemn de não consegue pegar nada ele praticamente como se a mídia não existisse essa mídia está morta né então alguns casos ainda tem salvação agora tiveram outros jogos aqui que são jogos de esporte ainda bem são de esporte né não são jogos raros né minha preocupação foi mais com jogos com jogos muito raros por exemplo aqui ó e o ufc né por exemplo que começou a surgir isso aqui ó tá vendo ó bem aqui no canto ó então tem esse caso aqui do fc tem aqui do peso 2017 que eu fui ver hoje inclusive que tá até com questão de descascamento né da mídia é bem aqui ó tá vendo descascamento aqui da mídia mídia descascando olha que porcaria né acho que dá pra ver aqui né então é pelo que eu ouvi falar também no site da microsoft né eu pela microsoft em si que isso aqui acontece também por você ter o mau cuidado dado de você é não cuidar bem da mídia sabe você não conseguir assim cuidar bem da mídia ela fazer uma dá até pra ver que eu tô sentindo aqui na mídia que ela faz uma certa curva ela não é 100% cilíndrica né digamos assim sabe cilíndrio perfeito então eu acho que também é por conta de fabricação porque eu também tinha ouvido falar isso que mídias brasileiras principalmente as mídias brasileiras desse período aqui ó de 2016 pra pra trás né elas têm esse problema né o polo industrial de manaus fazer a mídias meio vagabundas digamos assim então essas mídias não são muito bem feitas e algumas podem estragar como este caso aqui desta mídia né então acho que é por isso que muita gente vai para coleção americana então microsoft relata isso né além de que eu também tenho essa especulação que seja essas mídias brasileiras porque tanto que as mídias mais recentes não tem esse problema eu tenho vários mídias de xbox 1 que não tem esse problema e são recentes né e só deu aqui em jogos são mais antigos né então o último caso que eu vou mostrar pra vocês que é o pês 15 que só começou só ele começou a dar esse problema que eu verifiquei ó bem aqui na quina mas é bem pequenininho tá vendo ó é muito pequeno é muito pequeno mas pode progredir né então é bom eu ter cuidado então isso infelizmente acontece existem várias explicações da microsoft em questão de manuseamento porque às vezes você pode bater a quina do disco e dá esse problema de descascar é tem essa questão por exemplo né da do calor né que pode fazer com que a mídia se manche é infelizmente nós moramos num país que é tropical né então é um país muito quente a gente não tem muito acesso ao ar-condicionado muitas pessoas não têm acesso a isso né então e se tem acesso à energia a energia elétrica é muito cara então tem todos esses fatores né então é tudo isso misturado e não se sabe assim o que que é mas eu acredito que seja mais por conta dessas mídias brasileiras antigas então se você for atrás de uma coleção de xbox one eu sugiro ir mais atrás de mídias americanas porque infelizmente no brasil pelo visto essas mídias brasileiras estão tendo este problema eu eu vi todas as minhas mídias somente essas que eu vi aqui que estão com esses problemas ainda bem né porque eu tenho vários jogos assim que não tem esse problema eu verifiquei todos coloquei silica em todas as caixinhas eu fiquei meio paranóico com isso aí né mas eu acho que vá vamos ver né como é que vai ficar a situação mas infelizmente quem tem mídia física tem esse problema né quem colecionador tem esse pequeno problema né que tem que lidar mas é isso aí aí sai pessoal esse foi um vídeo que já faz muito tempo que eu não faço vídeo no canal inclusive tava até meio meio ruim aqui de falar né não sei se vocês perceberam porque já tô meio que desacostumado um pouco a falar aqui no youtube mas eu vou me acostumar de novo voltando a fazer vídeos e tal e aí as coisas vão voltando ao normal mas esse é um tópico que eu queria falar aqui pra vocês eu tava pensando em qual tópico que eu ia comentar com vocês né a depois dessa nessa minha volta aqui no youtube né então eu pensei nesse tópico porque é um tópico que eu acabei vendo aqui na minha coleção eu pensei eu vou comentar sobre isso de uma pesquisadinha aqui ali sobre esses o que poderia ser o motivo né então eu acho que é interessante saber desse assunto né então é isso aí pessoal espero que tenham gostado do vídeo falo pra vocês e até a próxima